E aí, meu povo? Mais um vídeo de Maquiando o Cliente. Já começo com a limpeza da pele. Gente, como em todos os vídeos, os produtos usados vão estar na descrição, tá? Então não se preocupem se eu não mostrar durante o vídeo o produto que eu tô usando. Vai estar lá na descrição, cor, marca e pela ordem de uso, tá? Então, relaxem. Depois da limpeza, eu vou começar a hidratar. Tô usando o hidratante da Make More pra pele oleosa, mas a pele da minha modelo não é uma pele oleosa, é uma pele normal. Então, me dá a liberdade de usar o hidratante que eu quiser, né? Então, nesse caso, eu tô usando aquele bálsamo da Make More, que é muito bom pra pele oleosa porque ele é bem sequinho. Bora de base. Tô usando essa base aí da Katrine Hill, a Fluida. Tô mostrando aí pra vocês, né? Que eu tô com a espátula testando se a cor casou no rosto dela. Porque, gente, hoje em dia é muito difícil eu usar apenas a base e dar certinho no rosto da cliente. Eu tenho que alterar alguma coisa no subtom. Que, inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino como identificar subtom e como alterar o subtom, tá? Então, vou deixar aqui no card pra quem quiser conferir depois. Não saiam do vídeo. Enfim, hoje em dia é muito difícil eu usar somente a base na cliente. Eu sempre tenho que alterar alguma coisa porque eu quero que fique certinho a cor. Então, vou aplicando aí com o pincel Kabuki. Vou fazer uma camada fina de base. Essa base já é mais fininha, né? Mais fluida. Porém, ela tem uma boa cobertura, uma boa pigmentação. Mas eu vou fazer uma camada fininha porque eu quero uma pele mais leve, sabe? Sem muita cobertura, sem muito... Aquela textura de alta cobertura, sabe? Reboco, né? Vamos generalizar logo. Reboco. Então, eu vou aplicando aí. Bora pro contorno. Tô usando o corretivo líquido pra fazer o contorno também. Sempre falo pra vocês que o corretivo líquido pra mim é o que eu mais gosto de usar. Porque ele se espalha com maior facilidade, né? É mais fácil de esfumar no rosto. Então, eu vou aplicando e já esfumando. Vou fazer somente nessa área das têmporas. Não vou contornar o rosto dela inteiro. Primeiro que ela nem precisa, né, minha gente? Ela já tem um tamanho de testa ótimo. Tamanho do queixo ótimo. Não tem nada assim desproporcional, né? Se essa for a palavra certa pra usar. Mas também porque eu tô muito nessa vibe de menos é mais. Então, eu quero fazer somente nessa área. Não vou encher o rosto dela de contorno, não. E vamos de iluminação. Pra iluminação, eu tô usando dois corretivos. Pra não ficar tão claro e também não ficar muito do tom da pele dela. Porque eu queria mesmo dar uma iluminada aí. Vai estar na descrição as cores que eu usei. E vou aplicando com o pincel abaixo dos olhos. Corretivo líquido também, tá, gente? Tudo assim. Tudo é estratégico. Como eu quero uma pele mais leve, sem muita cobertura, sem aquilo muito pesado. Eu gosto de usar produtos mais fluidos, mais líquidos. Porque vai me dar esse acabamento de pele mais suave, mais leve, tá? Ela não tem muitas linhas de expressão. Não tem quase nada de linha de expressão, né? Então, me permitiria usar um corretivo mais grosso. Mas como eu quero esse acabamento de quanto mais leve, melhor. Então, hoje eu optei por a maioria dos produtos ser mais líquidos, tá? E na hora do blush. Tô usando o blush em creme. Então, eu vou aplicando aí. E vou trazer bem pra frente esse blush, tá? Quero fazer aquele efeito mais queimadinha do sol. Então, eu trago bem pra frente esse blush. Aplica até um pouquinho no nariz dela também. Pra dar esse efeito de bronzeada. De saúde mesmo. Vou iluminar essa pele com o pincel gordão. Essa pele já tá linda, né, minha gente? Nem precisaria de iluminador. Vocês podem ver como ela já tá bem iluminada. Mas eu vou aplicar aí. Porque eu quero essa pele bem glow. Então, pincel gordão. Que é pra não concentrar muito produto no canto só. Eu quero bem difuso. Aplico também um pouquinho em cima da sobrancelha. Como ela não tem a pele oleosa. Então, já me permite aplicar iluminador em outras áreas do rosto, né? No centro das sobrancelhas. Um pouquinho no queixo. Após isso, eu vou selar com pó. Vou selar com pincel. Porque eu sinto pra mim que o pincel, ele pega menos produto. Que é a minha intenção. Vocês podem ver que eu não faço aquela camada grossa de pó. O famoso baking, né? Que a gente chama. Eu vou selar somente a quantidade necessária. Sem criar muito excesso. Como é só vocês, eu tô muito nessa vibe de menos é sempre mais. Então, eu vou aplicar pó. Até a pele absorver. Sem fazer muito excesso. Sem fazer uma camada muito grossa de pó. Com pincel. Eu dispensei a esponjinha pra aplicar pincel hoje. Selei toda com pincel. E vou aplicando bem. Já espalhando no rosto. Sem fazer camada. Até sentir que a pele tá bem sequinha. Que absorveu todo o pó. E pra finalizar essa pele, eu vou com a bruma. Deixo a pele bem molhadinha. Porém, eu tomo uma certa distância, tá gente? Pra o jato da bruma não ir muito forte na pele. Acabar fazendo um buraco. Até mesmo marcando ali, né? E de pele foi isso. Vamos pros olhos. Já tô aplicando aí o corretivo. Misturei dois também. Pra não ficar tão claro. E também nem muito escuro. E aí... Eu tô aplicando iluminador. Abaixo das sobrancelhas. E também aplico no cantinho interno. Pra gente já começar a trazer luz pra esses olhos. Que são lindos, né gente? Os olhos dela. Fala a verdade. É o que... Não precisaria fazer nada. Basta ter um olho desse. Você não faz mais nada no rosto. Tô usando esse pó aí. Pra usar como primeiro ensumado. Eu amo esse pó pra usar. Eu usava muito como contorno. Hoje em dia eu tô usando ele mais nos olhos. Porque ele tem um tom de marrom bem neutro. Que é nem muito quente. Nem muito frio. Então eu amo usar ele como primeira cor do ensumado. Pra gente começar a marcar o côncavo. Então eu vou com o pincel grandão. Esfumando bem o côncavo. Mas sem deixar muito marcado. Como se eu fosse fazer um cut crease, sabe? Eu quero tudo bem esfumado. Por isso que eu uso um pincel bem grandão. Com essa paletinha que eu amo. Eu vou começar a usar este marronzinho. Que é um marrom bem rosado, sabe? E vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Até o côncavo. Toda essa parte que ficou sem sombra. É onde eu vou aplicar. Então eu vou aplicando aí. Tô com o pincel de sumar também. Porém é um pincel, como vocês podem ver. Ele é mais compacto. Ele não é aquele pincel muito aberto. Que vai deixar a sombra mais esfumada. Ele é mais compactado. Deixa a sombra mais concentrada. E agora eu vou vir com essa sombra cintilante. Que é um rose gold. Porém, gente. Vocês sabem. Todo vídeo de Maquiando o Cliente. Tem que acontecer alguma coisa. E gente. Acho que por eu ter selado com a sombra anterior. A pálpebra móvel toda. Essa sombra cintilante. Ela não conseguiu aderir bem na pálpebra. Então ela foi caindo toda na pele. Vocês têm noção disso? Caiu toda na pele. Ficou mais na pele do que nos olhos. Eu fui tentando ali. Fazer. Mas quanto mais eu tentava. Mais ela esfarelava e caia toda na pele. Então eu vim com o pincel. Pra tirar tudo que tá abaixo. Vocês podem ver que eu não dobro o pincel. Eu não aperto esse pincel na pele. Se eu apertar. A sombra vai entrar e vai pigmentar. Então é importante que a gente dê essa varrida com a mão super leve. Sem apertar o pincel na pele. Tá? Desse jeito. A sombra sai toda. Sem sujar a pele. E aí do outro lado a mesma coisa. Eu acho que eu devia. Eu acho não. Eu devia. Ter aplicado uma bruma. E depois vim com a sombra cintilante. Que ela ia pigmentar melhor. Mas. Na hora eu acho que eu fiquei desorientada. Enfim. Vamos fazer o delineado. Eu tô usando uma pomada de sobrancelhas. Que ela tem a cor assim. Um marrom mais frio. Então vai ser perfeito pra fazer esse delineado. Que eu não quero um delineado preto. Quero um delineado marronzinho mesmo. Que é uma boa opção. Pra maquiagem adolescentes. Maquiagem pra debutante. Ou pra aquela cliente que ela gosta de delineado. Porém ela não gosta daquele traço super preto. Que pesa o olhar. Principalmente se ela não tiver o olho. Com espaço bom pra fazer delineado gatinho. Tá? Então. É uma boa opção. Mas. Pra qualquer tipo. É. De olhos. Dá pra fazer esse delineado. Depois de fazer o traço. Como vocês veem aí. Eu venho com um pincelzinho. Pra esfumar. Pra não ficar o traço marcado. Eu quero bem esfumado. Então eu não deixo esse produto secar. Vou fazendo movimento de vai e vem. Pra esfumar. Esse delineado. Venho com essa sombra. Que esse é um marrom bem escuro. Quase preto. E eu só tenho ele nessa paleta. E vou começar a esfumar. Fazer a mesma coisa. Esfumar esse delineado. Porém eu me concentro um pouco mais na bordinha do delineado. Que é isso que vai me dar esse efeito de degradê. De esfumado. Sabe? Depois disso eu vim com o marrom mais claro. É o marrom. O primeiro marrom que a gente usou. É o pó ali. É o primeiro marrom que a gente usou. Porém eu achei que ficou muito claro. Então depois eu vim com o outro. É um pouquinho mais escuro. Pra me ajudar. Aí eu tô fazendo recorte. Peguei só um pouquinho de corretivo. Não foi muita coisa. Só um pouquinho. E tô fazendo esse recorte do delineado. Que é isso que ajuda a deixar a pontinha mais fininha. O delineado é o traço mais retinho. Então já vai a dica aí pra vocês. Que tem dificuldade em deixar o traço bem retinho. A ponta bem fininha. Pro esfumado inferior. Eu tô aplicando um lápis marrom. Tanto na linha d'água. Quanto um pouquinho por fora. Não faço muito grosso. Algo bem fininho. Tá? A maquiagem tá toda delicadinha. Então. Se eu fizesse esfumado super grosso embaixo. Não fica. Uma harmonia legal. Então. Começou de um jeito. Eu comecei com a pele leve. Então. Os olhos tem que ser leves também. E esfumado inferior mais ainda. É tudo questão de senso e harmonia. Tudo combinando. Depois eu vim com aquela sombra. Aquele marrom rosado. Lembra? Pra selar o lápis. Não vou fazer muita coisa não. Evito esfregado demais. Pra não engrossar esse esfumado. Então é mais pra selar mesmo. Máscara de cílios. Peço pra ela olhar pra baixo. Como eu não vou aplicar cílios postiços em toda a extensão dos cílios dela. Eu vou com a máscara de cílios. Que me deu um pouco de dificuldade. Porque eu não tenho muito costume de aplicar a máscara. Mas fui fazendo ali. Fui dando certo. E como vocês podem ver. Eu já borrei ali. E aí eu tô mostrando que eu tô limpando. Só que essa máscara de cílios. Ela não seca muito rápido. Então. Eu achei que já tava seco. Não estava. E como vocês podem ver. Acabou. Fez um buraco na pele. Da modelo. Ah gente. Se essas coisas não acontecem comigo. Então não seria eu. Fez um buraquinho. Mas aí eu vim com a esponjinha. Sujinha mesmo. De base. Apertei ali. E depois eu vim com um pó. Selando. E deu tudo certo. Vim só com o finalzinho. Dos cílios postiços. E apliquei ali só no cantinho externo. Pra dar esse efeito. De foxy eye. Que muitas gostam. Eu também tô gostando muito dessa vibe. De aplicar selos postiços só no final. Olha o efeito que dá gente. Se não é um efeito lindo. Sobrancelhas dela. Eu resolvi não fazer nada. Eu apenas dei essa penteadinha pra cima. Já tava bem feitinha. Não tinha muito o que fazer. Então. Eu não quis pesar demais. Vim com o produto e pesar. Só fiz dar uma penteadinha. E ficou bom. E pro batom. Vou usar esse gloss da Alice Gontijo. É o Safada Chef. Como vocês podem ver. Ele já tem uma corzinha. E eu só quis aplicar ele. Não quis fazer contorno. Labial. Nada. Eu só quis aplicar ele. Também pra dar esse ar. Assim. De mais leveza. De coisa mais suave. Também é opcional. Acho que essa maquiagem combina com qualquer cor de batom. Porque tá tudo muito leve. Muito suave. E é isso meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado da proposta de hoje. Se gostou já curte. Porque é bem importante esse feedback de vocês. Pra eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Comenta aqui pra mim. O que é que você achou do vídeo de hoje. E se não se inscreveu. O que é que você tá esperando? Se inscreve. Vou até deixar dois vídeos aí na tela. Como sugestão. Pra quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal. Tá certo? E é isso. Um beijo. Um beijo. E é isso. E é isso. Tchau.